Olha para mim, Rosana E me diz por que você me ama Não precisa nem falar, exclame Deixe que o teu olhar proclame A fogueira é pra queimar Não se deixe duvidar Nada é maior do que a felicidade Aqui no campo, lá na cidade Vento forte, a luz de um mar aberto E a certeza que o destino é certo Guarda-me, Rosana E diz por que você me ama Não precisa nem falar, exclame E com o teu olhar proclame 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 Vento forte, a luz de um mar aberto E com o teu olhar proclame E com o teu olhar proclame E com o teu olhar proclame Não precisa nem falar proclame E com o teu olhar proclame A fogueira é pra queimar E com o teu olhar proclame 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 A CIDADE NO BRASIL